Abertura Mas eu queria saber Abertura Vai ser votado? Vocês vão querer que vote? Como é que vai ser? Porque era bom que vocês Fizerem um. E mais vai ocorrer não. Pois é isso. Minhas palavras aqui são sem poucos. Parabéns A minha filha aqui por dizer Se reunir os vereadores com a prefeita Para ver se nós lutarmos por mais Fiz direito deles. Já que o doutor já disse que é impossível Por causa que esteja Essa localidade aqui daqui até que a rapata Fica Como se ele for a pinha leve. E vocês estão vendo aqui O esforço A vontade dos vereadores e todos que estão aqui A vontade da gente Era que fosse quarenta vagas Porque eu acho que vinte vagas Quarenta vagas já está dando. Eu acho que E qual é uma coisa que a gente já viu Que ainda está irregular Então no caldo das vagas Em relação ao Ebola A gente sabe que Não é que a gente é sobrevendida Em relação ao Eduardo de Sá Eu acho que nós cometeríamos Um erro de aprovar Várias Poucos de estamento Que não é essa realidade Eu acho que a gente não se deram Que 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 não se deram Então o que agregador Vai agarrar Pouco de acertar A gente sabe que E ela está terminando E ela está indo Que já sabe Que não se deram Que existe Os irmãos é de ajudar, é de fazer, porque nós sabemos que todos são uns batalhadores, pessoas que têm enviado um trabalho muito importante para o nosso município, né? E nós estamos vendo aí, acho que é só uma semana, só a gente com o município, eu estou sabendo que tem 5 pessoas que foram afetadas pelos problemas da dengue, doente, né? Esse 39 que está tendo no lugar não está dando conta, não é? Se você passar a ser 20, né? Eu acho que é a nossa vontade, vocês estão no lugar de todos, a especialidade de mim também, os vereadores não estão achando que isso ia ser. Foi daí as minhas palavras.